Aplausos 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 Se honrar Se eu honrar E bem dizer Ao meu Senhor Vou obedecer Eu comerei O melhor Dessa terra A palavra de Deus é fiel A palavra de Deus É fiel Grabais Jamais, e jamais Ela volta vazia Se eu honrar, se eu honrar E bem dizer ao meu Senhor Obedecer Eu comerei o melhor desta terra Oh, levante suas mãos e adora ao Senhor Ah, se meu povo me escutasse Ah, se meu povo me escutasse E me servisse com integridade Eu abriria as janelas do céu E lhe daria o trigo mais fino Ah, se meu povo que me adore Me adorasse acima de tudo Com o mel puro da rocha O sustentaria Olá, palavra A palavra de Deus é fiel E jamais ela volta vazia E jamais ela volta vazia Se eu honrar, se eu honrar E bem dizer ao meu Senhor Obedecer Eu comerei o melhor desta terra Levante as suas mãos e cante ao céu A palavra de Deus é fiel Jamais, e jamais Se eu honrar, se eu honrar Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor Obedecer Obedecer Eu comerei o melhor desta terra Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor Obedecer Eu comerei o melhor desta terra Aleluia 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 A palavra A palavra Jamais Jamais Se honrar Se honrar E vencer Ao meu Senhor Obedecer O que acontece? O que acontece? Aplausos Aplausos